É na zona centro do país que se localiza o Palácio da Lousã Boutique Hotel. Rodeado pela paisagem serrana, este espaço inserido num imóvel com três séculos de história, reabriu no ano passado, após um processo de renovação que incidiu na criação de novos espaços e decoração. Esta unidade de quatro estrelas integra o portfólio da Discovery Hotel Management. A intervenção realizada implicou um investimento de um milhão e meio de euros e afetou maioritariamente a ala antiga no edifício original. Isto é um edifício do século XVIII, mandado construído por um antigo cavaleiro do reino, que acabou por construir este edifício para a sua casa particular. Ele foi, entretanto, depois herdado por uma das suas filhas, a futura Vescontessa de Espinhal, e que acaba por viver aqui a sua vida, transformando sempre este espaço na sua casa particular. Quem herda depois o edifício acaba por futuramente vender o edifício a uma família particular, a um imigrante que estava no Brasil, e que acaba por depois os seus descendentes transformar desde 2005 num hotel, o primeiro boutique hotel nacional. A arquitetura esteve a cargo do Atelier Park e o design de interiores foi desenvolvido por Pureza Magalhães. Todas as áreas comuns foram renovadas, respeitando a traça original do imóvel e têm nova decoração. Essencialmente, quisemos trazer muito os tons da serra. Quisemos que as pessoas acabassem por criar espaços muito vividos, que as pessoas pudessem viver, que pudessem sentir, que depois de aproveitarem muito daquilo que a serra traz e daquilo que esta região traz, pudessem chegar depois ao hotel e ao conforto dos seus quartos, ao conforto destas salas de estar, e se pudessem sentir de facto em casa. Portanto, nos quartos quisemos criar também uma decoração muito minimalista, muito confortável. Um das pessoas pudessem, de facto, relaxar depois de um dia em cheio pela serra, cheio de experiências, que pudessem transformar a estadia em algo muito mais do que um simples quarto do hotel. Nos quartos da Alanova, para além também da decoração muito minimalista e de conforto, quisemos dar as possibilidades aos amantes das bicicletas que levassem as suas bicicletas para os quartos e com suportes nas paredes para que não sentissem falta das suas companheiras de duas rodas, digamos assim. Para os apaixonados das bicicletas, está disponível um Bike Center. O Bike Center é um espaço completamente novo e é uma aposta muito grande que fizemos aqui na Lausanne. A Lausanne é muito conhecida pelo desporto da bicicleta e, portanto, quisemos dar a possibilidade a quem nos visita a poder usufruir também um bocadinho dessa vertente do ciclismo e do biking. Temos disponíveis uma série de bicicletas elétricas, de estrada, de montanha e proporcionamos uma série de experiências a todos aqueles que nos visitam, de poderem visitar a Lausanne, poderem usufruir desta zona, do parque de diversões que é a Serra da Lausanne da melhor forma e com uma oferta muito grande em termos de bicicletas e em termos de experiências de caminhadas e de treinos. Existe aqui agora um novo espaço de refeições e lazer, o A Terra, acompanhado de um jardim de inverno. Os tons da Serra da Lausanne estão presentes em todas as divisões, num hotel que aposta no conforto e quer que o hóspede se sinta como se estivesse em sua casa.